Ah! Nossa! Parece uma obra de arte! Mas Kardec, quem fez tudo isso? Toda obra de arte tem um autor. No caso do universo, é Deus. Olha só pra vocês verem, crianças. E enquanto Kardec falava sobre o universo, Lupus se imaginava viajando pelas estrelas em sua nave espacial. E agora Kardec disse pra eles, olhem para as mãos de vocês, nelas existe um mini universo, e com uma super lupa, ficariam maravilhados ao ver toda a vida que existe aí. Então, Kardec colocou a lupa nas mãozinhas deles. E Lupi logo esticou a patinha, imaginando também um mini universo. Então, crianças, pegando uma carona na imaginação do Lupi, vamos ver como o Lupi imaginou esse mini universo, essas vidas na palma das mãos? Uau! Foi assim que Lupi imaginou. Olha que legal, crianças! Nossa! Muito legal! Kardec, mas há alguma prova de que Deus exista? André, imagine um deserto, onde Lupi pudesse encontrar vários relógios. E logo, eles imaginaram o Lupi no meio do deserto, no meio de vários relógios, quando Kardec pergunta pra eles. Então, será que a areia fez esses relógios? Ou eles se fizeram sozinhos? Os dois, só alguém muito esperto poderia fazer esses relógios. Mesmo, Cheilinha. E assim acontece com Deus. Podemos medir a sua inteligência pelas suas obras. Kardec, mas como é Deus? Não sabemos exatamente como ele é, André, mas podemos conhecer um pouco dele através das suas obras. Conte mais, conte mais, Kardec! Kardec, então, gente, explicou que existem seis atributos pelos quais podemos ter uma ideia de Deus. E prometeu explicar melhor cada um deles. Que legal, crianças! Vamos ouvir, então, Kardec nos contar quais são os seis atributos de Deus? Crianças, número 1, Deus é eterno. Número 2, imutável. Número 3, imaterial. Número 4, único. Número 5, todo poderoso. Número 6, soberanamente justo e bom. Deus deve ser eterno, pois suas leis existem desde sempre, muito antes dos dinossauros. E foi só falar em dinossauros que o Lupe logo se imaginou entre os dinossauros. E Lupe se imaginou num parque cheio de dinossauros, crianças. E ele ficou com medo. E Cheilinha logo tranquilizou. Calma, Lupe. Isso já foi há muito, muito tempo. E Kardec vem completar. Isso mesmo, Cheilinha. Com as mudanças do planeta, a lei de Deus é imutável. Não muda. Como é perfeita, sempre é a mesma. Deus deve ser imaterial. Pois suas leis não mudam com uma matéria física, que se move e se transforma. E agora André se imaginou em um carro em movimento, enquanto isso, foi o Lupe e Cheilinha pedalando em uma bicicleta no ar, gente. Olha lá! E tudo na natureza obedece uma ordem única, no céu, na terra e até no mar. E foi só Kardec dizer isso que Cheilinha se imaginou nadando no fundo do mar como se fosse uma simpática sereia, ao lado de peixinhos e de seu amiguinho, Lupe. Ai, o Lupe está muito fofo com esse óculos de mergulhar, gente. Vejam o cosmos, amiguinhos. Há uma força todopoderosa que coordena as estrelas e os planetas. E logo Cheilinha se imagina em uma galáxia muito distante, usando o seu poder do lado bom da força. Imaginem a época de Jesus. Deus é tão bom que tem nos enviado muitos mensageiros para nos falar de seu amor e da sua justiça. E logo Lupe imaginou receber, junto com André e Cheilinha, um abraço do amigo Jesus, após orar o Pai Nosso. E André pergunta a Kardec. Mas Kardec, onde está escrita essa lei de Deus? Está em um livro misterioso? Ou em alguma pirâmide antiga? Não, André. Está dentro de você, na consciência. É como a varinha que nos aponta o que está certo e o que está errado. E logo André imaginou. E logo André se imaginou estar em frente de um castelo, usando a varinha da consciência para tomar boas decisões. Agora Kardec tem que se despedir. Tchau, amigos. Desejo a vocês um ótimo passeio pela França. Au revoir. André e Cheilinha ficaram contentes com essas informações e seguiram viagem. Mais felizes agora, sabendo que além das maravilhas dos homens, existiam as maravilhas de Deus. E estão por todas as partes. Até mesmo em nosso coração. Bem, gente, no finalzinho aqui, estou passando para deixar um recadinho muito especial. E ainda aqui no meu estúdio, gente, numa das cenas que eu mais gostei, que foi essa cena aqui. Depois deixem nos comentários aí qual foi a cena que você mais gostou da história. Eu fiquei apaixonada com tudo, mas, gente, muito encantada porque eu adoro dinossauros, né? Então, eu achei muito fofa essa cena aqui do Lupe, né? Se imaginando lá num parque cheio de dinossauros. Gente, muito legal. E deixar mais uma vez o parabéns para o Rivas. Rivas, seu trabalho está fantástico. É muito tempo que eu sou sua fã. E, gente, eu tenho que mostrar a qualidade. Gente, olha que lindo. Ó, a qualidade do material. Olha, olha. Olha o parque dos dinossauros. Gente, muito fofo. E aqui o texto, como eu disse para vocês, né? Em português, em espanhol, em inglês. Muito legal. Gente, muito, muito legal. Então, eu vou pedir produção para colocar aqui para vocês embaixo um contato, um site, alguma coisa assim, para aqueles que se interessarem, né? Evangelizadores ou os pais, para comprar aí uns livrinhos para trabalhar com vocês. Então, é isso, gente. Gente, agradecer mais uma vez o Rivas, né? Rivas, obrigada pela parceria. E estou muito feliz em poder contar suas histórias. Tá? Então, crianças, fiquem aí com mais beijos da Tia Marcela. E até o próximo episódio. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Tchau, Lupe. Vamos, Lupe. Vamos comigo. Lupe, agora vai sair do parque dos dinossauros e vai para casa com a Tia Marcela. Vamos, Lupe. Sobe aqui. Aí, gente. Ó, fala para eles. As outras histórias, tem muitas histórias ainda do Rivas, que o Lupe vai participar das histórias. Vai contar. O Lupe conta histórias, gente. Vocês não estão entendendo. O Lupe conta histórias. É contador de histórias igual a Tia Marcela. Então, não percam, gente, os próximos episódios aí dos livrinhos do Rivas com Tia Marcela. Na parceria do Rivas, Tia Marcela e o nosso querido personagem, o Lupe. Tchau, Lupe. Vamos lá. Tchau, crianças. Fiquem com Deus. Vamos. Tchau.